Bom, alunos, então essa é a nossa aula de correção de exercícios de porcentagem. Essa matéria está sendo bem fixada, e ela foi feita na revisão do sétimo ano, e agora ela está sendo passada no oitavo ano, com uma pegada um pouco maior. Eu vou fazer aqui esses cálculos primeiros, cálculos básicos, e já vou no probleminha. Esse cálculo básico aqui diz para a gente o seguinte, né? Calcule as porcentagens, o valor das porcentagens abaixo. 25% de 200. Isso é tranquilo, né, gente? Pega o 200 e multiplica por 25%, concorda? Eu ensinei a fazer isso, só multiplicar pela porcentagem, isso é um macete. Aí eu venho aqui, corto o zero com o zero, zero com o zero, sobrou quanto? 2 e o 25. 2 vezes 25 vai dar 50. Todo mundo sabe que 25% é um quarto, é a mesma coisa que dividir por quatro. O meu microfone está fazendo barulho estranho? Não. Não. Não, está lisinho? A voz está lisa? Para mim está. Para mim também. Porque na gravação das aulas está dando tipo um piquezinho, sabe? Quando eu falo fica pique, pique, igual que fosse barulho de vento, alguma coisa, mas não é, não consegui resolver ainda. Olha só, o outro. 11,5% de 250. Essa é a letra C, né? Perdão, vamos na letra B aqui primeiro. Olha o outro. 124% de 450. Eu podia fazer igual, pegar 450 vezes 124%. Mas eu gostaria que vocês entendessem essa lógica aqui da regra de 3, que é o quê? 450 equivale a quanto? É um total, não é? Então equivale a 100%. A minha quantidade, 450, equivale a 100%. Eu quero descobrir quem? 124. 124 é X. Para fazer alguns probleminhas, é melhor usar esse raciocínio de porcentagem. De por regra de 3. E aí você, como santo, é direta, né? Porque quanto maior a quantidade, maior a porcentagem. E eu monto o quê? Monto assim, né? 450 sobre X, igual a 100 sobre 124. Corto 0 com 0 aqui, que já está de boa. Estou simplificando, tá? 45 e 10. Vou dividir por 5. Vai dar 9 e 2. Agora eu vou fazer um cruz credo aqui. Vai ficar 2 vezes X. 2X. Fiz 2 vezes X. E agora 9 vezes 124. 9 vezes 124. Não é, Gutierrez? Vai multiplicar, não? Por enquanto, não. Por quê? Vou passar o 2 dividindo. X é igual a quem? 9 vezes 124. Tudo isso dividido por 2. X é igual a 124 por 2, dá quem? 62. Não é isso? 9 vezes 62, 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 6, 54. Com 1, 55. Então, 558. Ué, ele é um número maior? Sim, porque 124% é uma coisa maior que 100%. Então, eu estou calculando mais do que o número tem. Todo mundo entendeu a lógica? E pegou esse lance aqui da regra de 3? Se eu não simplificasse, se eu não simplificasse essa regra de 3, ia ficar igual aqui no início. Opa. Pode mexer, ele finalmente não trouxe errado. Peraí. Sem querer, pego o lugar errado. Ia ficar igual aqui no início. Como assim igual aqui no início? No início, eu não fiz o valor vezes 25 sobre 100? Ia ficar o valor que é quem? 450 vezes 124 sobre 100. Dá na mesma. É porque aqui eu trabalhei simplificando. Tá? Mas se eu não faço isso, no final das contas aqui ia ficar 450 vezes 124 sobre 100. Ó, 11,5% de 250. Eu posso fazer 250 vezes quem? 11,5% e esse símbolo aqui tem que virar? Por cento. Todo mundo viu isso aqui, né? Essa é uma montagem. Fiz a conta, vai sair a resposta. Ou eu posso vir aqui e montar como? Eu quero de 250. 250 equivale a quanto? 250 equivale a quanto? Total, não é isso? 100% da minha quantidade. Eu quero descobrir 11,5%, que é o meu X. Se eu fizer essa conta aqui sem simplificar, ó, eu vou cair nisso aqui, ó. Como é que eu faço essa conta sem simplificar? Vou puxar, vou puxar para aqui para o lado, ó. Vai ficar 250 sobre X igual a 100 sobre 11,5. Faz cruz credo. Cruz credo aqui, né? Vai ficar 100X, não é isso? Começando pela letra. X igual a 250 vezes 11,5. Passa o 100 dividindo. X é igual a 250... Opa! Vezes 11,5. Quem passa dividindo? Gente, vê se essa conta aqui não é a mesma que essa. É ou não é a mesma? Ó, 250 vezes 11,5 dividido por 100. Só que aqui o 100 está debaixo do 11,5. Só isso. Mas o pensamento é o mesmo. Isso daqui é um pensamento mais longo. Isso daqui é um resumo, é um macete. Só que eu preciso desse pensamento mais longo para fazer os problemas. Se nós fazermos os problemas, vir pelo macete direto fica mais difícil. Por isso eu repassei essa folha para vocês verem a diferença de raciocínio como pode ser. Terminando aqui, né? Que vai dar a mesma resposta. Corta o zero com zero. X é igual a 25 vezes 11,5 sobre 10. Alguém tem essa resposta? Vai dar isso aí dividido por 10. 28,75. Se você vai perguntar, pergunta aí. E a letra D aqui para fechar. 38% é 389. Vê se eu vou no macete de novo. Para não perder tempo. 389 vezes... Quem? 38%. Esse daria uma pontinha que não dá para cortar, né? Você vai ter que fazer 389 vezes 38. Deu esse número. Sobre 100 vai andar duas casas. Vai dar 147. Vai ficar esse número aqui, né? 147. Cadê quem é? 82. Tinha dado 14.782. E sobrado 100 embaixo. O 100 anda com a vírgula duas vezes. Vai dar 147,82. Bateu com a resposta de vocês aí? Deu o mesmo resultado. Show. Então, vamos lá. Olha agora nos problemas. Nos problemas, eu vou usar a regra de três. Porque, às vezes, daquele jeito que eu fiz lá no sétimo ano, ficou muito difícil ver a solução desses problemas. Vamos lá. Se 35% dos alunos do sétimo ano do CEMARC são meninos, quantas meninas existem? Gente, olha o raciocínio. Uma turma tem que ter 100%. Não é? Se eu tenho 35% meninos, quando me sobra para meninas? A diferença para 100, não é isso? Quanto que é? Quanto que é, gente? 65? 65. Isso aí me ajuda, senão eu dou aula sozinho. 65, porque com 5,70 é isso aí. Então, 65% de quê? Meninas. O que que eu sei? Se 35% dos alunos do CEMARC, dos 40 alunos, são meninos, se eu calcular, eu sei que 40 vale 35%. Eu sei que 40 vale 35%. eu quero chegar em 65%. Faz a regra de 3. Faz assim, ó. 35% dos 40 alunos do sétimo ano são meninos. eu posso botar o quê, gente? 35%? Perdão. Vamos começar assim, ó. 40 alunos seriam quanto? Seriam quanto, gente? 100%, não é isso? 35% dos 40 alunos são meninos. Então, 40 alunos equivalem a 100%, mas eu não quero saber 35%. Aqui é meninos. Final aqui, senão eu fiquei errado. Eu não quero descobrir os 35%, eu quero descobrir quem é indireto. 65%. Todo mundo entendeu o meu pensamento? Sim. Eu não quero descobrir 35%, eu quero descobrir 65%, porque eu preciso saber as meninas. E eu sei que a turma inteira é 40%, 40% é 100%. Na outra vez, eu calculei os 35%, depois diminuí do total. Da outra vez, eu fiz assim. Eu vi quanto que eram os meninos, e depois diminuí de 40%. Aqui não, aqui eu já estou fazendo direto para achar as meninas. Então, vai ficar, como é uma regra de 3 direta, eu sei que vai ficar 40 sobre X igual a 100 sobre 65. Corto o zero daqui com o zero daqui, multiplica a cruz credo, vai ficar 10X igual a 65 vezes 4. que vai dar 4 vezes 5, 20, não é isso? Vai 2, 4 vezes 6. 24 com 2, 26. X é igual a quanto? Vai cortar o zero com zero, não é isso? Passar dividindo do 10, X é igual a 26. 26 o quê? Meninas, já matei direto. Alguém aí fez desse outro jeito? Estou te falando, achou os meninos e depois diminuiu de 40? Não. Vocês fizeram assim direto? Eu fiz assim. Fez igual, está aqui? Aham. Então, vocês estão craques. Vamos na outra. A Aline foi comprar uma blusa que custava R$ 32,90 e conseguiu um desconto de 12%. Quanto a Aline pagou pela blusa? A blusa custava quanto? R$ 32,90. R$ 32,90 era quem, gente? R$ 100%. R$ 32,90 era R$ 100%. Só que ela pagou R$ 100%? Não. Diminuiu R$ 12%. Ela pagou quanto, na verdade? R$ 88%. Porque se você pegar R$ 100%, menos R$ 12%, você tem quanto? Então, quanto ela pagou pela blusa? Ela pagou R$ 88%. Eu sei que R$ 32,90 é R$ 100%. Mas eu quero descobrir R$ 88%. R$ 88% é X. Faz a conta que já vai sair direto. Tem gente que calculou R$ 12% e depois do total diminuiu R$ 12%. Pega os R$ 32,90 no final e diminui os R$ 12%. Eu estou fazendo direto. Eu já estou calculando direto os R$ 88%. Então, vai ficar na minha conta, cruz crédito. Gente, quando é direto assim, quando é porcentagem, você não precisa estar montando isso aqui assim toda hora, não. Você pode fazer direto aqui, cruzado. Só quando é porcentagem. Vai ficar quem? 100x, começando pela letra, 100x, igual a quem? R$ 32,90 vezes R$ 88%. R$ 100x, igual. Faz essa multiplicação. R$ 32,9 vezes R$ 88%. Quanto que deu? R$ 2.895,2. R$ 2.895,2. Só que eu tenho que dividir por 100 e andar duas casas para a esquerda. Vai ficar R$ 28,95,2 dividido... Vou chegar aqui para baixo. Dividido para 100. Como vai andar duas casas para trás? Vai dar R$ 28,952. Que é aproximadamente R$ 28,95. R$ 28,95. Se eu não fiz nada errado. R$ 28,95. Deixa eu conferir minha conta aqui. Que deu um quebradinho só. É, R$ 32,90 vezes R$ 88, dividido por 100. R$ 32,9 vezes R$ 88, dividido por 100. É isso aí mesmo. Deu uma casa a mais, gente. Mas a gente redonda para duas casas decimais. Aproximadamente R$ 28,95. Aquele quebradinho final, ninguém vai te cobrar aquilo. R$ 28,00. Se quiser pagar R$ 28,96, porque vocês são boa pessoa, e quer deixar um dinheirinho para a loja, com aqueles dois que tinha aqui, você paga R$ 28,96 também, ninguém vai brigar, não. Quatro. Nilson decidiu comprar um sítio e vai dar... Esse é o valor do desconto, né? Não, aqui já está descontado. Ah, entendi. Se você quiser 12%, olha aqui, vou voltar. Aqui, em sua homenagem com essa cor bonita aqui. A camisa custava R$ 32,90. Concorda? Aham. Se eu pegar R$ 32,90 e multiplicar por 12%, vai dar um valor, que é o desconto. 32,9 vezes 12 igual dividido por quanto? Por 100. Quanto que deu ali? 3,948. Deu 3,498. Está vendo? 3,498. Está vendo que esse 8 aqui está quase virando 9, né? Então, já posso fazer, se quiser, aproximadamente quanto? Se a pessoa quiser, ela pode fazer 3, quem? Pode deixar o 49 ou pode fazer 3,50. Porque esse 8 aqui me dá a possibilidade, se quiser arredondar, tá? De 3,50. Vou deixar 3,49. Esse é o meu desconto. Aqui eu estou calculando quem? Desconto de 12. Aí eu teria que pegar agora o valor total. Quem é o valor total? 32,90. E diminuir quem? O desconto, que é de 3,49. Olha lá, quanto que deu? Eita, ué? Deu 29,41. É porque aqui está muito aproximado. Ué? Não podia ter tanta diferença, não. Deixa eu refazer aqui. 32,9 vezes 12 igual dividido por 100. É 3,94. Eu fiz alguma conta errada. Acho que eu notei errado aqui, hein? É 3,94. Eu botei 49. Deixa eu refazer aqui. 32,9 vezes 12. Isso aí. Dividido por 100. Caramba. 32,9 vezes 12. Que isso? Meu calculador está doido. 32,9 vezes 12. Isso. Dividido por 100. Tem que dar 3. Aqui eu troquei o número sem querer. É 3,948. Está vendo? Eu botei 49. É 3,948. É 3,948. Que daria 3, o quê? 3,94. Ou 3,95. Porque esse 8 pode dar 9,5. Aí você tem que pegar o total. O que é quem? 32,9. E diminuir de 3,94. Olha lá quanto que deu. Deu 28,96. Lembra que eu falei aqui? 28,95. Agora, se em vez de arredondar para 3,94, eu arredondar para 3,95, porque esse 8 aqui, esse 8 aqui me dá a condição, uma casa a mais, esse 8 me dá a condição de arredondar para 95. Aí, se eu arredondasse para 95 e fizesse a conta, ia dar esse valor aqui. Entendeu o que eu quero dizer, Ludmilla? Entendi. Olha, 38 pontos. Não. 32,9 menos 3,95. Ela está vendo? Aí ia dar 28,95. Ok? Ok, entendi. É tudo o que a gente vai arredondar para o final, tá? Aham. Dúvida, pergunta. Tirou a dúvida? Tirou a dúvida mesmo, gente? Consegui tirar. Tá. Nilson decidiu comprar um sítio e comprar... Vou botar aqui um comprar aqui para ficar bonito. Comprar um sítio e vai dar como entrada 25% do preço total, que corresponde a 28 mil reais. Qual é o preço do sítio? Qual é o preço do sítio? Essa questão ficou meio ambígua, né? Parece que o 28 mil é o preço total do sítio, mas não é. 28 mil é o quê? 25% do preço. Então, por regra de três, essa fica mais fácil. Eu posso fazer o quê? 28 mil equivale a quanto? A 25% do sítio, não é isso? Ó, Nilson decidiu comprar um sítio e vai dar como entrada 25% do preço total, que corresponde a 28 mil. Então, ou seja, 28 mil é 25%. Qual é o preço do sítio? O preço do sítio eu quero descobrir que equivale a quanto? 100%, tá? Eu gosto de montar isso aqui porque simplificando fica mais fácil, porque eu sei que 25% é um quarto. Então, se 25% é um quarto, era só eu multiplicar por quatro para chegar no valor do sítio. Mas se você quiser fazer o cruz pedo aqui, vai dar uma conta grande, mas vai dar. Eu gosto de reescrever. Reescrever como? 28 mil sobre x é igual a quanto? 25 sobre 100. Simplifica aqui, ó. 25 e 100. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. 1 x vezes 1? x. E aqui me sobra 28 mil vezes 4, que é o pensamento que eu falei. 28 mil vezes 4. x igual a quanto? Tem a resposta aí? 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11. E mais esses 3 zeros que já estavam ali. 112 mil reais. pegou a ideia, gente? Sim. Viu a regra de 3, como é que fica tranquilo na porcentagem? Aham. Se você pegar a correção que eu fiz da outra vez, eu não fiz assim. Você vai ver que eu fiz por fração. Porque era sétimo ano, ainda não tinha essa base toda de regra de 3, essas coisas. Apesar que já aprendemos ano passado isso. Mas agora no oitavo ano, eu estou reforçando. Ricardo comprou o terreno e por ter pagado a vista, ganhou 15% de desconto, fazendo uma economia de 2.250. Determine o preço do terreno. O que a gente sabe? Que 2.250 é o desconto que vale quanto? 15%? 15%? Esses 2.250 é os 15% que ele ganhou de desconto. Foi a economia dele que valeu a 15%. Mas eu quero descobrir quanto que vale quem? 100%. Então, mete o X aqui e faz para o esquerdo. Dá para fazer direito ou quer que se monta e simplifica? O que você prefere? Para mim, tanto faz. Tanto faz? Então, acho que eu vou montar e simplificar, porque esse 15 aqui dá para dividir com 100. Esse 2.250 também. 2.250 sobre X é igual a 15 sobre 100. Só reescrevi. Podia simplificar aqui, tá, gente? Mas como eu tenho que explicar com calma. Divide por 5. Vai dar 3 e aqui vai dar 20. Agora, será que esse dá por 3? Dá. Vou cortar agora esse 2.250 com 3. Vai dar 1. E aqui vai dar quem? 22 por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21. Sobra 1. 15 por 3? 5. 750. Agora aqui eu matei a questão. X vezes 1, X. No cruz credo aqui agora, hein? O que eu estou fazendo aqui, ó. Cruz credo. X vezes 1, X. Igual a quem? 750 vezes 20. X igual a qual valor? Quando dá 750 vezes 20? Vai dar 1.500, 15.000? 2 vezes 75 é 150. 2 vezes 150. Com mais de 0, 15 mil reais. Bateu com a resposta de vocês? Sim. Vamos para 6 agora. É a 6, é a última? É. Paulo recebeu a notícia de que o aluguel da casa onde mora vai passar de 654 para 715,60. Qual será o aumento percentual do aluguel? Vocês sabem, né, gente, que todo ano tem aumento de aluguel em porcentagem, mas não é o dono que decide, não. Existe o mercado imobiliário, mercado de aluguéis, ele tem uma regra. Então, não é eu que decido aumentar do aluguel em 10%. Não, todo ano sai na tabela quanto que vai ser possível aumentar. Aí vai dizer se é 1%, se é 2%, se é 5%. Então, quem tem uma casa de aluguel, se você chegar um dia para pagar esse aluguel de um ano para o outro, e você pagava 500, e do nada a pessoa vier e falar, e agora o aluguel é 550. Você vai para o Epa, mas por quê? Você tem que ver na tabela, tem uma tabela, vai dizer quanto que vai aumentar. Não é a pessoa que decide. Vocês entenderam ou não? Sim. Se a pessoa não sabe disso, ela é passada para trás no futuro, hein? Porque pode acontecer assim, ó. De um ano para o outro, a pessoa quer a casa de volta. Aí o que ela faz? Ela vai e aumenta o aluguel muito alto para a pessoa não querer ficar mais. Só que isso é crime, não pode. Tem que ser o aumento por lei. Vamos calcular esse aumento aqui, quanto que dá então. Quanto que é a diferença? 715,60. Menos quanto? 654. Tem que saber quanto que aumentou, né? 0,6,5 menos 4,1. 1 não dá, pega, fica 6, fica 11, 11 menos 5, 6. Aumentou 61 de aumento. Eu quero saber quanto que vale esse aumento em relação a quanto? Em relação a 654. Então, eu sei que 654 equivalia a quanto? A 100% do aluguel. 654 era o aluguel inteiro. Só que quanto que aumentou? 61,60. 61,60 vale quantos por cento do aluguel? Se eu fizer essa conta aqui, agora eu já vou achar o aumento de cara. Se em vez de botar 61,60 aqui, você botasse 715,60. Se no lugar desse verde aqui, você botasse 715,60. Você ia achar uma porcentagem maior do que 100%. Você ia achar, tipo assim, 120%. Se desse 120%, significa que passou de 100, 20%. Então, o aumento foi de 20%. Mas, como eu estou botando já a diferença, eu vou achar direto a porcentagem do aumento. Tá? Então, vai ficar aqui na minha conta. Vou fazendo direto aqui esse cálculo. 654x. Fiz aqui, hein? Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Igual a quanto? 61,60 vezes 100 vai andar com a casa duas vezes. Vai dar 6.160. Eu fiz esse vezes esse, fiz 61,60 vezes 100. Já andei com a vírgula, a vírgula sumiu. 6.160. X é igual a quem? 6.160 dividido por 6.160. Não vai dar exato, não. 6.160 dividido por 654. Quanto que deu ali? 9,41... 8,960. Está vendo? Eu vou usar todas essas casas? No. Quantas casas que eu vou usar? Duas. 9,41 é uma resposta. Poderia colocar 9,41. Mas, está vendo que aqui tem um 8 aqui depois? 9,41,89. Já está quase chegando em um 100. Então, 9,42 eu posso botar. Posso deixar o 9,41, que é uma resposta aproximadamente. 9,41% de aumento. Mas, se a pessoa botar 9,42, não está errado. Por causa desse 8 aí, olha. Por causa desse 8, eu posso aproximar para 9,42%. Pode ser essa a resposta ou essa. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, gente? Sim. Se eu botasse aqui, se no lugar do verde, se no lugar do verde eu botasse 715,60, em vez de dar 9,41, ia dar 109,41. Aí eu ia falar 109, passou de 100,41. Passou de 100, 9,41. O que passar de 100 é o aumento. Ficou claro esse pensamento? Se você olhar na correção anterior à outra que eu fiz, eu não fiz assim. Eu fiz por método de fração. Por comparação de fração. Porque fração é o quê? O desejado em cima e o total embaixo. E eu fazendo o desejado sob o total, eu encontro qualquer porcentagem. Porque a porcentagem é fração. E aqui eu fiz por regra de 3. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. Vou colocar lá agora para vocês um trabalho. Nosso primeiro trabalho para nota, tá? Segundo bimestre. A matéria é só dessa primeira... Desse primeiro apostila. Ah, não. Se bem que não, ainda falta uma parte de geometria para vocês, né? Ainda falta geometria quadriláteros, não é isso, gente? Vou colocar ainda hoje, não. Vou passar a matéria de quadriláteros lá. Tá bom? Aham. A gente ainda está seguindo a ordem da apostila do Aplixi? Tipo, aula 1, aula 2? É, eu estou cumprindo a apostila do Aplixi ainda esse mês. A partir do terceiro trimestre, não vou usar mais a apostila do Aplixi necessariamente não, tá? Eu vou pular para o livro. Aham, então falta só a aula 4 e a aula 5. Peraí que eu não ouvi direito que passou um carro aqui. Então, falta só a aula 4 e a aula 5 da apostila do primeiro bimestre. É, que é quadriláteros, não é isso? Acho que sim. Eu vou passar essa matéria lá agora para vocês fazerem dever. Amanhã a gente faz dever, tal, tudo direitinho. Semana que vem a gente faz o trabalho. Tá. Tá bom? Porque eu esqueci que faltava quadriláteros. Porque na outra escola que eu dou aula, a professora de RPM está dando quadriláteros. Aí eu já cheguei no trabalho lá. Mas como é que eu vou usar quadriláteros para vocês, tá? Aham. Então, eu vou desligar essa chamada e depois a gente se fala. Tá? Fica atento que eu vou colocar lá a matéria lá, tá bom? Tá. Olha a minha esposa aí lá, querido. Valeu, então, gente. Tchau. Eu vou postar essa correção lá no grupo também, tá? Para quem quiser. Lá na plataforma. Valeu. Tchau. Tchau.